Ricardo Belli, treinador do Palmeiras, meteu uma cutucada de maneira pública no treinador da seleção brasileira feminino, o Arthur Elias, que até pouco tempo atrás era treinador do Corinthians feminino e que convocou nove jogadoras do Corinthians para a seleção brasileira. Ricardo Belli não gostou de jeito nenhum e trouxe uma comparação aí com o futebol masculino, dizendo que se o Diniz tivesse feito isso pelo Fluminense, convocado nove jogadores do Fluminense para a seleção principal, teria sido um alvoroço, falou isso porque ele disse que já trabalhou com futebol masculino, sabe como as coisas funcionam e disse que o feminino não é terra de ninguém e que a imprensa tem que falar sobre isso sim, porque que não valorizou outras jovens. Então tá aí o Arthur Elias já conhecendo seu primeiro hater, aí realmente a crítica do Belli em cima da convocação do Arthur Elias. Assim, a maneira que eu penso é a seguinte, nesse caso o Arthur Elias ele está fazendo trabalho no Corinthians feminino de muitos e muitos e muitos anos, e muito vitorioso. E como no futebol feminino uma das equipes que mais investem, se não for a que mais investe é o Corinthians, tem resultados com isso, eu até acho natural nessa primeira escolha dele, ele acabou de assumir uma seleção brasileira, tem que levar um núcleo de jogadoras para poder jogar da maneira que ele joga, ele levar jogadoras do Corinthians, mais para frente talvez ele possa mesclar mais, mas eu enxerguei como natural de primeiro momento, não acho tão justa essa crítica inicial. E você, pensa como?